Eu já fui ao peneirante, do pássaro eu me afastei Quis seguir os meus caminhos, e quando espanhar ausentei Fui em paz o amor, 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 o amor não consegui E cegou meu desespero, te gonredo, te odeio Pois o frio por que eu lavas, não podia me mover Porque fui assim, tão longe, que morrisse como em ti, se protege com companhia, para nunca mais sair. De repente ouvi, ao longe, uma voz tão familiar, era o meu pastor chamando, quase um pouco de vida. Me amizou a mim, me engasgou, me correu para me alcançar, ele senteu o céu prajado, conseguiu me resgatar. Choro a noite, tristeza, o meu peito se lavou. Com maior amor, eu não penso, que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito, que eu possa ser sem. Seu amor é tão minha calma, que me faz sentir tão bem. Seu amor é tão minha calma, que me faz sentir tão bem.